E a polícia militar prendeu um suspeito de tráfico de drogas no bairro São Mateus, em Varzegrande. Porções de cocaína foram apreendidas e um cidadão encaminhado ao CISC, Francia Almeida, traz as informações. Tráfico de drogas, região do São Mateus, suspeito com duas passagens pela polícia. E a nossa equipe acompanha o trabalho da terceira companhia de caçadores. O que chama a atenção é que a denúncia foi anônima. Pessoas que ligaram para a terceira companhia informando deste suspeito, que já é um velho conhecido da polícia militar. A polícia, então, recebendo as denúncias, foi verificar. E no final da história, várias porções de cocaína e o suspeito termina aqui dentro da central de flagrantes. E a nossa equipe acompanha o trabalho da polícia militar. A guarnição conduz, né, mais uma vez aí, um infrator da lei com passagens já criminais. Foi denúncia anônima, né, agradecer a população que liga o 9-0, que liga também no 0800 da polícia militar, que passa a denúncia. Lembrando que a denúncia, o cidadão que for ligar vai apenas gastar um pouco do tempo e a ponta do dedo para teclar no celular, né. E foi conduzido esse infrator aí com várias porções aí, substância análoga. A cocaína, a gente agradece a população que liga, que informa. Tomara que agora ele permaneça atrás das grades aí e por um bom tempo aí, né. As imagens, Evaldo Santos, apoio técnico Moisés da Costa, França Almeida, para o Cadeia Neles. Evaldo Santos, apoio técnico Moisés da Costa, França Almeida, para o Cadeia Neles.